E aí pessoal, beleza? Hoje aqui começa mais uma gameplay pro canal. Eu vou estar fazendo aqui o primeiro jogo da franquia Rayman, que é uma franquia de jogos de plata com uma bem bacana. E eu vou passar aqui a história do jogo rapidinho pra gente poder dar início. No planeta em que vive Rayman, as pessoas são harmoniosas graças ao grande Proton. No entanto, um dia, o malvado Mr. Dark rouba o Proton, fazendo com que os Electons, outros seres minúsculos que mantém a harmonia no planeta de Rayman, se espalhem por todo o mundo. Betty Lafada, uma guardiã do grande Proton, lutou contra Mr. Dark para recuperar o Proton e os Electons, mas falhou. Então Rayman decidiu ir e encontrar os Electons, libertar o grande Proton e derrotar o Sr. Dark. Então basicamente essa aqui é a história do jogo. Hoje já passamos aqui a introdução pra gente poder iniciar o jogo então. Escolha aqui o idioma... Oi, fã que inglês, né? Não é mais falso entendido. E aí, o meu tema é a introdução para a gente poder falar sobre a gente poder fazer com 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 a gente poder. E aí, o meu tema é a história de Rayman. In Rayman's world, nature and people live together in peace. The Great Proton provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks. This apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the Great Proton and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it. The Electons, who used to gravitate all around it, lose their natural stability and scatter all over the world. Troublesome, isn't it? And untidy, too. In this now unbalanced world, strange phenomena begin to occur. Freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find. They definitely need a hero to save them now, don't you think? Rayman to the rescue! No problem. Go and free the Electons, Rayman, and bring back the Great Proton from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it? Go and free the Electons, Rayman, and bring back the Great Proton. The Hiroko The Hiroko The Hiroko A Geo The Hiroko The Hiroko The Hiroko A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.